O Banco Central avalia reverter o cálculo do rendimento da poupança. A ideia inicial da autoridade monetária é que a aplicação tenha um rendimento mais próximo das taxas usadas em financiamentos imobiliários. Alta da Selic pode apressar movimento, diz o Jornal do Estadão. E se o governo fizer isso, está certíssimo. Precisa melhorar o rendimento da poupança e ser equiparado aos financiamentos imobiliários. Parabéns ao governo de Jair Bolsonaro.